Fala galera, MyAirPlay na área com mais um vídeo, dando continuidade aqui a nossa série de SnowRunner Bom, no último vídeo a gente trouxe duas cargas de suprimento para cada uma missão de fazer experiência E a gente acabou encontrando aqui essa parada aqui, que é um tipo de espécie de trailer O implemento para nós estar reparando os nossos veículos quando estragar Eu vou rebocar ele agora para a nossa cidade, para a nossa garagem Vamos acompanhar então Não, aqui chega aqui, eu acho que aqui já vai dar o suficiente para nós estarmos engatando Não, tem que chegar mais perto aí para o caminhão poder estar engatando Aí aqui já vai engatar já Foi, agora nós temos que levar de volta lá para a nossa garagem Vamos embora Eu acho que o caminhão vai passar de boa aqui, não tem problema Não vamos precisar acionar o diferencial, acho que ele vai passar de boa O caminhão está bem forte, a gente botou o motorzão V8 nele por último É, na real é o seguinte, vamos tocar um diferencial aqui para ver se ele vai mais rápido O caminhão ficou mais lerdo, mano Vamos aqui então É, o chão aqui está bem solto, vem com bastante lama aqui Pessoal, se você chegou agora no canal através desse vídeo Se inscreva aí para estar acompanhando os próximos vídeos Que eu estivesse fazendo de SnowRunner aí E para isso basta você se inscrever e ativar o sininho das notificações ali Que daí todos os dias tem vídeo novo de SnowRunner Seja pequenininho, seja curto, seja missão, seja entretenimento Sempre tem vídeo novo no canal, todos os dias aí Então se inscreva aí para não estar perdendo os próximos vídeos aí Se você está gostando da série, comente aí para eu saber Participe aí aqui e você fica por dentro de todas as novidades e missões de SnowRunner Está com alguma dificuldade para eu passar uma missão? Bota aí nos comentários, eu vou te ajudar Vem que eu faço a missão aqui e diga para ti como é que a missão tem que ser feita Todos os dias está saindo vídeo novo de SnowRunner aí, pessoal Se inscreva aí para estar por dentro das novidades aí E 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 aí Final gates to open To a new tomorrow Moving with emotion Following the light that sets me see The full light that sets me free The front is empty The light is open 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Caraca, tá difícil de sair daqui, hein? Caraca, esse lodinho aqui complicou, hein? A caminhãozinha aqui sofreu um pouquinho pra passar, hein? Vamos ver, acho que agora ele vai. Eita, vira não, porra. Não está indo, estamos pertinho ali, olha a parada. Vamos ver uma coisa aqui se eu consigo fazer uma parada louca. Ah, ele não engata? Porra, sacanagem. Aí é sacanagem pro rolê dele, porra. Aí é sacanagem. Tinha que poder usar o caminhão pra desatolar também, porra. Caraca, que dificuldade tá sendo pra sair daqui, hein? Vou fazer uma coisa, vou fazer o seguinte. Quer ver que agora o caminhão vai sair? Vê que agora o caminhão sai? Ó, falei o caminhão sai, porra. Ela tá muito pesada, mano. Ela tá muito pesada, velho. Vocês não tem noção. Caraca, cara, tá muito pesada, velho. Olha aí, ó. Claro que o caminhão vai, porra. Caraca, o caminhão vai sair daqui. Porque ele é uma carga muito pesada, velho. Um, dois, três, 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 três. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vou ligar essa parada, hein? Vamos lá pegar a tua assistente, ó. Boa, agora vamos levar lá pra garagem também. Talvez vou tentar puxar as duas, agora vamos ver se dá, né? Aí, vamos embora. Eita, peguei do lado. Nossa, aqui só tem engacho dos lados, mano. Vamos ter que fazer o seguinte. Vamos ver se a outra tem engacho atrás, então a gente vai ter que fazer o seguinte. Pra não dar BO. Aí, ó, vambora. Agora vai dar. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Para quem não é inscrito no canal, se inscreva para estar fortalecendo o crescimento do canal, tá? Aquele grande abraço do Maia, até a próxima, fui!